Pela última rodada do Copom Ferroviário tivemos Sergi Panos e Tottenham. Diego Franck abriu o marcador pegando de primeira depois de uma cobrança de escanteio. Pouco mais de um minuto depois a defesa ainda sentindo o primeiro gol, bobeou e deixou o Leonardo da Silva ampliar após uma bela jogada individual. Ainda no primeiro tempo, Edson fez o terceiro gol depois de receber um belo passe no meio do campo. No finalzinho do primeiro tempo, Tottenham acordou e fez seu gol. Adivar aproveitou o rebote depois da cobrança de falta. No segundo tempo, o time do Tottenham perdeu várias oportunidades de chegar até empatar o jogo. Até mesmo perder um pênalti com o Luquete. E para fechar a goleada, Josinaldo marcou uma bela cobrança de falta. Final, Sergi Panos 4, Tottenham 1. Quer destacar o desempenho de todo mundo da equipe, principalmente o nosso goleiro hoje, que conseguiu pegar um pênalti, fez boas defesas e ressaltar também o nosso ataque. Jogadores todos em torno motivados, com raça e vontade. E o bola para frente agora e rumo à classificação agora. E fé em Deus aí. Obrigado.